Foi na data de ontem, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao bairro Santa Helena, lá na cidade de Caputira, e estava tendo ali um desentendimento. Um indivíduo estava portando uma arma de fogo e estava ameaçando um outro cidadão ali por conta de um desentendimento por causa de serviços mecânicos. E aí a PM deslocou de imediato lá para o local, conseguiu realizar a abordagem a esse autor e conseguiu também localizar a arma de fogo. Ele já havia escondido essa arma de fogo no câmbio do veículo onde ele estava e, durante as buscas, os militares conseguiram localizar essa pistola com quatro munições. Esse indivíduo fez essa ameaça, mas foi uma situação que realmente poderia ter evoluído. E, diante da ação rápida da Polícia Militar, conseguimos retirar essa arma de fogo de circulação e fazer a prisão desse autor. Esse indivíduo de 40 anos foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com esse material que foi apreendido lá no local.